Um projeto realizado na escola e juntamente com todas as turmas do Pré-2. E hoje foi uma culminância, né, colocar em prática aquilo que eles aprenderam sobre o livro Aprende Brasil, que tinha uma atividade que eles seriam super-heróis da natureza, né, guardiões da natureza. Então a gente trouxe eles aqui para poder vivenciar esse momento, né, de como a escola agrícola trabalha com esses animais, com todos os cuidados, né, que eles têm, que eles fazem, né, aqui na escola. E foi muito bom para que eles pudessem ver, né, e aprender mais um pouco sobre esse projeto que já vinha desenvolvendo dentro da nossa escola. E dá para ver a animação das crianças em fazer parte disso, né? Sim, dá para ver sim, né, nos olhinhos deles, que eles vão guardar para toda a vida, né, eles sentiram felizes, né, esse momento, então eles vão guardar para toda a vida. Esse projeto a gente está resumindo o primeiro semestre, né, com o livro Aprende Brasil, onde fala sobre um todo da natureza, sobre os dinossauros, e aí teve muitas outras atividades que a gente falou também. Mas o meu foco foi sobre ser heróis enquanto cuidados, por exemplo. Eu trabalhei com as crianças oralmente, os cuidados com a natureza, mas mais, assim, focado nessa fase de dengue. Então, assim, eu coloquei bem para eles que a gente seria heróis, não só cuidando dos animais, mas que cada criança que pegasse um potinho de água, virasse de bruxo, um pneu, ou fizesse uma plantação em alguma coisa, tirando as águinhas das plantas, já estava sendo herói. Por quê? Porque ele estava cuidando da família, cuidando dele, né? Então, de uma forma bem assim, infantil mesmo, eu levei eles a entender o que é ser herói. E trabalhamos com a dengue, sobre a dengue na escola, eu me vesti de mosquitão, muito bonita, que eu estou lá, empolgada. Foi finalizado com um vídeo de cada criança fazendo esse trabalho sobre a dengue em casa. Eles passaram para mim, e aí eu fui colocando em sala para eles ouvirem, e eles ficaram encantadas. Aí eu falei, à medida que eles foram ouvindo, eu falei, ó, todos nós somos heróis. Eu sou herói, heroína, e vocês também. Então, assim, eles ficaram muito empolgados, e foi muito legal. E a gente está aqui hoje só para finalizar mesmo, trazendo eles para conhecer, né, o que é a natureza, que muitos não conhecem. Animais estão de perto, porcos, as galinhas é mais comum, né? Mas, assim, foi bem legal. Eu gostei do que a gente viu aqui hoje, e eu creio que vai ser para a vida inteira deles, eles sempre vão estar lembrando.